O Rama da Oliveira O Rama, oh que linda rama, oh Rama do Olival Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu Se houver a quem me ensinara, quem aprende era eu Oh Rama, oh que linda rama, oh Rama da Oliveira O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar Oh Rama, oh que linda rama, oh Rama do Olival Não me inveja de quem tem carros, parelhas e montes Só me inveja de quem bebe, há água em todas as fontes Oh Rama, oh que linda rama, oh Rama da Oliveira O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar Oh Rama, oh que linda rama, oh Rama do Olival O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar Oh Rama do Olival